Vou mostrar os ovos da galinha aqui ó, três, seis ovos. Seis. Seis, aqui tem muito hein? Bora. Quanto você ainda dá de ver aí? Ó, dá de ver sim. Tem uns vinte hein? A cada perto. Ah, comer ovo ó, ninguém come aqui hein? É, comer ovo? Olha, o menino quer comer ovo ó. Essa é a bravinha. Olha que eu já, que eu já prestei e já comi. Esse é do, do velho João, do pai. Tem o galinheiro dele aí, as galinhas, as galinhas estão cá ó. As galinhas ali ó. Só essas três galinhas ali. É, só as três então. Já tá uns quinze dias então ponhando. É, são boias, talvez enquanto comendo. Eu pego sempre pro mais velho. Tem três galinhas, ponho isso daí. É, o que eu já comi. Vem cá, a tua mãe já deu. Essa e essa cá também né, que tem dois ninho. O João quer vender aí, mas quer comprar? Não. Olha as galinhas. As são as galinhas puideiras. Tem uma polaquinha lá, como é que diz a coca? É a coca. Olha, tem mamão, pegou geada né. O mamão pega geada e fica queimado assim, mas não presta né. Olha, não presta mais. Olha as galinhas puideiras. Tem mais aí galinha aí. Como é que vê essa aqui é só as puideiras do velho João. As puideira. Eu vou fazer, eu vou fazer outro tipo de galinha aí. É bom? Vamos ver assim. Vamos ver os pintinhos, como é que estão os pintinhos aqui agora. Olha. É, ganizé isso aqui? É. É, os ganizézinhos, olha. A galinha quer ver. O ganizé tem mais ou onde estão os outros? Embaixo dela. Ah, tá lá que é brava? Não. Tá meio bonito. Vamos aguentar aí, vamos ver esses vinhos. Espera, mamãe, espera. Só vamos ver os filhinhos, como é que estão os filhinhos. Fazer uma visita para os filhinhos aqui. Olha a gente. Olha o que tem. Olha o que tem. Olha o que tem um montão de filhinhos. Olha a pretinha. Olha o pretinho, que é o branquinho. Olha que ele é maravilhinho. Um branquinho tem quatro. Tem uns pintadinhos. Esse que deu aqui? Foi, um gos cinco, seis, sete. Esse que descascou na lâmpada essa noite. Ah é? Ah, mas está fraquinho. É. aqui tem maior que tinha que dar esse aqui é o brama é brama misturado com coca vermelha a coca vermelha coca que diz essas plaquinha né que não sei que é polaca mas que é uma polaca aqui onde tá as plaquinhas pintou vendo ela tá braba mas a choca velha é ser humano ela vem de bonito é bonitinho mesmo esse aqui já são o brama olha os pezinhos deles embaixo né aí ó ser misturadinho com o brama olha esse é do meu filhote dos galos brama aí que eu trouxe pintalhada da manhinha dá uma olhada nas pintas dela espintalhada aí bonitos quanto tempo já que tem um já uma semana é uma semana olha que bonita esse aqui ó é um pintadinho olha esse aqui ó bonito né olha a choca de ficar avançado é gostou de ver aí os pintos aí da dona justi é dona nona com não éGE胸 porque contribuí de sessionia é